Olá, queridos, saudação de paz, pastor Abílio Santana. Estou gravando esse vídeo para externar a minha opinião concernente o que está acontecendo com o pastor Silas Malafaia. Gente, a minha opinião é simples. Reino dividido não subsiste. Reino dividido não subsiste, disse Jesus. Até as trevas, se não se unirem, deixa de existir. Foi Jesus quem falou. Gente, e choque teológico, não concordar com opinião, isso é normal. Em qualquer segmento, os advogados, por exemplo, numa audiência, tanto é que existem as partes, e um defende, o outro acusa, entre os deputados também, na hora de apresentar um projeto de lei, um levanta, estou de acordo, não estou de acordo, então choque de opinião, isso é normal. Estou tentando dizer que agora não é hora. De nós observarmos os nossos choques, quem gosta do pastor Silas, quem não gosta. Agora é hora de entendermos que somos um reino. E reino de Deus. E reino desunido não subsiste. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem eu dei uma opinião, uma opinião minha, numa sala de WhatsApp. E eu disse, não vou defender, não vou atacar, né, eu acredito na investigação da Polícia Federal, mas a gente sabe que existem mentiras tão bem contadas que parece verdade. A gente sabe que existem mentiras tão bem contadas que parece verdade. Então, a minha opinião é hora de nos unirmos. Porque quem é o pastor Silas, se não um homem que pula na frente, doa quem doer, diz a verdade, defende os costumes éticos e moral da família, um homem que é contra o aborto, gente, são a jogada do diabo. Então, em nome de Jesus, é hora de unirmos as nossas forças. Deus abençoe.